Gente, estamos na praia, vendo como é que está o movimento aqui da praia Barra de Aragaças, Goiás Aqui é o movimento, vamos ver como é que está o Rio Araguaia Mostrar pra vocês Eu vim aqui dar uma olhada, gente, e mostrar pra vocês também Aqui é o Rio Araguaia Gente, está até animado Olha pra vocês aí Tá muito animado Vamos dar uma olhada aqui Criança, brincando com cachorro É o DJ, irmão, não é o Júlio Vai pegar a nuca Vai pegar a nuca Você tem especial temporada de praia Da A.J. Islã Muita animada É o DJ, irmão, não é o Júlio É, 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 é Tá aqui mesmo? Tá certo Gente, está animado demais aqui, hein Aragaças, Goiás Aqui Gente, a temporada acabou Mas o povo continua vindo Porque enquanto não estiver chovendo Vai ter praia E aqui A praia é dentro da cidade No centro da cidade Aragaças, Goiás No centrão Só não vem na praia quem não quer Porque aqui é no centro Pode vir de uma pé Aqui, ó É centrão Centro de Aragaças Que lindo Mais um lugar, gente Muito lindo Olha que bacana Que isso aqui Mostrando um pouquinho pra vocês Aragaças, Goiás Centro de Aragaças Que lindo lugar Que lindo lugar Tá bem movimentado aqui Bem movimentado mesmo Aragaças, Goiás Olha isso Olha que bacana Rio Araguaia Em Aragaças, Goiás Aí pra vocês Gente, tá lindo demais Isso aqui Descolosão Isso aqui é de graça Gente, é de graça Isso aqui Tá lindo demais Aqui Aí, ó Lugar pra você pôr Carmo, moto Tudo tem Tem espaço Isso aqui Tudo é de graça Tudo é de graça Lindo demais Isso aqui, gente Muito lindo Aí Aí Ei, campeão Tá legal aqui, hein, gente A areia tá limpa E a praia continua A temporada acabou Mas tá de cheio daqui Animado Porque o rio Araguaia Passa bem no meio No centrão da cidade No centro da cidade Aí pra vocês verem Só não vem quem não quer Isso aqui tudo, gente É de graça Tudo de graça Você não paga nada Pode vir ficar o dia todo A noite toda Se quiser acampar Pode acampar Tudo de graça Aí pra vocês, gente Mostrando um pouquinho pra vocês Essa é a praia De Aragaça Rio Araguaia É o rio Araguaia Lindo lugar Aí, quem tá aí? Gente, olha Opa Boa E aí? Aí sim Tá lindo e mal o lugar, gente Muito bacana mesmo Olha aí As crianças brincando Olha aí Que legal, tá vendo? Isso é um paraíso Olha aí Isso é um paraíso Olha aí Só não pode descuidar, né? Porque o rio é muito perigoso Aqui é lindo demais, gente Olha o movimento que tá aqui, gente Lindo demais o lugar, hein? Tá lindo demais o lugar Olha aqui De lá É Barra do Garças Do outro lado do rio lá É Barra do Garças Daquele lado de lá, ó É Barra do Garças Do lado de cá É Aragaças Goiás Certo? Aqui é lindo e mal o lugar Mostrando pra vocês aqui Aí Aí quem tá aí, rapaz Goia Olha lá Bora banhar Ah, eu já banhei hoje Mas tá, eu vou cair na água de novo Aqui é bom, hein? Olha aí Colega da gente lá Da Fribor Aqui é lindo demais o lugar Vamos dar uma olhada aqui, gente Aí Aragaças Goiás Olha aí Ó Ó Ó Olha Lindo demais o lugar, gente Aragaças Goiás Olha o cachorrinho Vendo o movimento aqui Da praia A praia tá legal, hein? É igual eu falei A temporada acabou, gente A temporada acabou Mas o povo Joia, joia Joia Aí Você é Ascalina Isso é a seguidora da gente Eu vi Prazer, bom demais Eu vejo Eu vejo você direto lá Aí, gente Ascalina É a seguidora da gente Onde eu encontrei ela Aqui, Ascalina Vem, gente Você já mostrou na praia Vários vezes você aqui na praia Então Hein Eu vejo você aqui na praia Direto também Eu sigo você também Pois é Pois é Foi um prazer te ver, Ascalina E brigadão por você Curtir o canal da gente Obrigadão mesmo É isso aí, gente É uma seguidora da gente Aqui na praia Curtindo a praia de Aragastas, Goiás Ascalina Ascalina Aí, gente Aí Aqui é lindo demais, gente Muito bacana Muito bacana mesmo Aqui É Aragastas, Goiás Onde famílias Vêm pra cá Se divertir Famílias Vêm pra cá Crianças Curtir E todo mundo Vêm pra cá Curtir E isso aqui, gente É de graça É na Aragastas, Goiás Aqui Lugar pra você postar Tem lugar de postar Lugar de tocar E curtir com a família Né? Esse é o Rio Aragaia Esse é o Aragaia Nossa Esse paraíso aqui É no centro da cidade Tudo isso aqui É de graça Pra você curtir Com a sua família, gente E outra coisa Acabou a temporada de praia Mas aqueles que tem A oportunidade de vir Curtir mais um pouco Pode vir Porque não tá chovendo Então tem lugar Pra você armar Sua barraquinha aqui E não vai pagar nada, gente Por isso aqui Vai levar vocês aí O tempo é o paraíso Olha que lindo Que isso aqui Tá vendo? Olha lá Do outro lado de lá É Barra do Garças E o povo tá curtindo aqui Em peso Tá vendo? Muito bacana Olha lá A ponte Tá vendo? É lindo demais isso aqui, gente Muito bacana mesmo Vamos descer mais um pouquinho E a gente ir embora Pra casa Olha lá Espaço pra você pôr o carro Tem espaço pra pôr o carro E Aqui onde a família Vem pra casa Curtir com as crianças E Curtiu o Araguaia Esse Araguaia nosso aqui, gente É lindo demais Muito bacana mesmo Muito bacana mesmo O Rio Araguaia Nossa Araguaia Olha lá Onde as crianças brincam E isso tudo é de graça A única coisa que a gente pede Que Vocês que vêm pra Cacoxi Levem o lixo de volta O refrigerante O saquinho Coito Mas não deixa aqui Nas praias É isso aí, gente Seguidor da gente O Ascalina Obrigadão por você Curtir a gente, O Ascalina Eu vejo seus vídeos lá, hein Eu vejo seus vídeos lá também Obrigadão, hein É É isso aí, gente Aragaça e os Goiás Aqui é lindo demais o lugar, gente Muito bacana, gente Bacana mesmo Aqui é lindo Vamos dar uma olhada aqui, gente Olha lá Olha o jet ski Os bar Esse é o paraíso Pra você ver Acabou a temporada Mas o povo continua frequentando aqui Curtindo as praias do Rio Araguaia Porque aqui é lindo, gente E não paga nada É de graça E esse sol quente Esse calosão que tá, gente Né Esse calosão que tá Você não paga nada por isso aqui Pra curtir isso aqui Olha aí Essa beleza aqui De Aragaça e Goiás Lembrando que aqui é três cidades juntas Aragaça, Pontal do Araguaia E Barra do Graças Cidade turística E lembrando que as três cidades tem praia Todas as três tem praia Mas a praia que destaca mesmo É Aragaças, Goiás Ah, mas tem uma praia também que Deixa eu te falar O Bosque da Saudade Lá de Barra do Graças É isso aí, gente Esse é o Rio Araguaia Nosso Rio Araguaia Onde famílias vêm pra cá Pra curtir a temporada E acabou a temporada Mas o povo continua vindo Frequentando por causa do calosão Né Olha lá Vocês vêm Olha que legal Aquilo ali Trouxe uma caixinha de cerveja Tá lá dentro da água Olha lá Tomando aquele banho E tomando a gelada Olha aí Que lindo lugar Esse é o Rio Araguaia Olha lá Rio Araguaia Lindo lugar Aqui é lindo lugar Onde os carros ficam ali Tô na olhada Aqui, gente Vamos ver como é que tá Isso aqui, né Olha lá Olha o espaço que tem aqui Que é lindo demais, né Olha o espaço que é bacana Isso aqui, gente Lindo lugar Aragaças Goiás Olha os carros aqui O lugar que tem muito Tem muito lugar que for carro Espaço que tem muito Muito espaço mesmo Gente Tem muita gente frequentando aqui E aqui em Aragaças Tem várias praias Ali do outro lado Tem mais três praias Pra baixo Tem três praias bacanas Aqui Mas aqui tem muitas praias Aqui em Aragaças Olha o movimento Tá bem movimentado isso aqui, gente Bem movimentado mesmo Aí Olha lá E a noite tem um evento ali, ó Tem uma noite Tem um evento ali Muito bacana mesmo Muito bacana mesmo Tem evento ali a noite Esse é o movimento da cidade de Aragaças Aí tamo parando o vídeo agora Eu sou só sudando Eu quero é Vitorinho E eu tô envergonhado Mateus Cristiano Olha São Paulo Olha o Diego Vitorinho Olha os outros venenos Olha que legal, gente É bom que você tá com calor, né? Esse cachorrinho Gente Eu vim aqui Dá uma olhada na praia Como é que tá o movimento aqui Tá legal E mostrar um pouquinho pra vocês Como é que tá a temporada Porque a temporada acabou Mas aqui continua assim O movimento Continua bastante Aqui na cidade de Aragaças Goiás Então tem praia Se vocês tem a oportunidade de vir Pode vir Pode acampar Você não vai pagar nada Pra poder curtir nosso Rio Araguaia Aqui é lindo pra você ver, ó E nós, Aragaças Recebemos todos vocês De braços abertos Porque aqui o povo é humilde É um povo hospitaleiro Um abraço pra todo mundo E aqui os turistas Que vivem aqui Que frequentou a nossa cidade Que curtiu as praias Da cidade da temporada Que vocês levaram Boas lembranças daqui Porque aqui não tem briga Não tem pobre nenhum Bombeiro Tava sempre alerta Policiamento alerta Então foi muito legal Nós recebemos vocês De braços abertos Espero que vocês O ano que vem Volte de novo Pra nossa cidade Curtir os rios Da nossa cidade Aragaças Goiás Nós recebemos vocês Turísticos De braços abertos Um abraço Pra todo mundo aí E esse é o nosso Rio Araguaia No centro da cidade Isso que é de graça Acabou a temporada Como eu falei Mas o rio Continua aqui Do mesmo jeito A praia A temporada São 10 barracas Mas você pode trazer Sua cervejinha Seu refrigerante E tomar aqui na beira E curtir aqui Como o povo Tá fazendo aqui Tá vendo E é tudo de graça Gente Pra você Um abraço Pra todo mundo Meu nome é Antônio Augusto Lopes Quinan Estamos no Instagram No Facebook No Youtube Já tá aquela forcinha No Youtube Que entrou pouco tempo Mas dá aquela forcinha Lá Tem muitos vídeos lá Muitos vídeos mesmo Curte meus vídeos Curte os vídeos lá Você vai ver que tem Vários vídeos lá Tá bom Um abraço pra você Antônio Augusto Lopes Quinan Um abraço Um abraço